Oi, gente! Boa noite! Como que vocês estão? Vou aguardar um pouquinho vocês irem entrando. Hoje nós iremos conversar e pensar um pouquinho sobre missões, chamado missionário, uma reflexão para queimar os nossos corações nessa área tão importante para nós que somos cristãos. Então, vamos entrando, pessoal, que hoje a live será sobre missões, chamado missionário, campo missionário, experiências em missões. Então, boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite! Permaneçam aqui, que será uma live maravilhosa. Eu tenho certeza, eu conheço a pessoa, a missionária, que vai deixar uma reflexão, uma palavra nessa noite aqui comigo. Conheço pessoalmente, inclusive, foi ela quem me apresentou esse mundo de missões. Já fizemos várias viagens missionárias juntos e ela vai estar aqui para trazer uma palavra para os nossos corações a respeito disso. Vai falar um pouco das experiências que ela teve. Ela que já foi para diversas nações. Ela que já passou muito tempo em Guiné-Psal, um lugar lá na África. Ela tem muita, muita coisa para falar, muita história e experiência que ela viveu em missões. São muitas nações, muita experiência e é muito unção. Ela é uma pessoa abençoada que tem, sabe? Aquela pessoa que tem uma facilidade na pregação, que prega e você vê que o Espírito Santo está falando. É ela, Denise, Denise Nery. Então, pessoal, antes de chamar a Denise aqui para a nossa live compartilhada, hoje eu postei uma foto, não sei se vocês viram, no feed, algumas fotos no feed, de uma viagem em 2016. Ela estava nessa viagem em 2016. As únicas fotos que eu tenho da viagem são aquelas. Eu perdi a pasta que tinha no meu HD e aquelas foram as fotos que me restaram da viagem do Equador. Então, se vocês não viram essa foto, depois vocês vão lá, comentem, curtam. Sobre essa questão dos selos, para explicar para vocês. Gente, isso é uma novidade do Instagram. Para pessoas que querem abençoar ministérios, que querem transbordar na vida de produtores de conteúdo aqui do Instagram, através de um apoio da bênção que é para que o Pilos de Poder continue, vocês podem estar adquirindo esse selo. Então, boa noite e boas-vindas a todos. Deixa eu ver se a Denise já chegou aqui. Deixa eu mandar uma solicitação para ela. Denise Nery. Enviar a solicitação. Então, gente, de onde vocês são? Vamos conversando enquanto ela chega. Kailane, Natália. Deixa eu ver aqui. Tem também umas perguntas que vocês mandaram. A gente vai responder algumas perguntas no final da live que vocês nos mandaram. Denise, paz, boa noite. Paz, boa noite. Como está, Denise? Graças a Deus, estou bem. E você e vocês aí? Estou bem também. Espero que o pessoal que está aqui na live também esteja todo mundo bem. Denise, vou pedir para que você se apresente. Fale um pouquinho de você, onde você está, o que você faz. E aí, logo após, a gente inicia. Tá bom. Tá certo. Oi, gente. Graças e paz para vocês. Eu sou Denise. Sou pastora e missionária. Atualmente, estou na cidade de Moreno, dentro de Pernambuco. Moreno é região metropolitana aqui de Recife. O Murilo conhece bem. E assim, estou bem feliz de estar com vocês, pessoal e pilulas de poder. É muito bom participar desse momento, momento único. Trabalhei um tempo com plantação de igreja em calçado na terra de Murilo. Aqui na minha terra. É, e nós tivemos o privilégio, eu tive o privilégio de, junto com o Murilo, com as duas irmãs da igreja, nós avançamos lá no Equador. O Murilo até já falou sobre a experiência dele no Equador. E foi um momento maravilhoso. Aquela viagem foi muito marcante. E, durante um tempo, eu morei dentro de Guiné-Bissau, certo? Uma aldeia. Eu morava no leste de Guiné-Bissau, numa aldeia chamada Sitiambote. É uma aldeia de muçulmanos. Vou dizer assim, 99,95%. Porque a porcentagem de cristãos dentro da aldeia era mínima mesmo. E eu passei, eu acredito, quase quatro anos lá. A primeira vez que eu fui para a Guiné foi em 2007. Então, eu fiz uma viagem de um mês. Uma viagem missionária de curto prazo. E essa viagem missionária de curto prazo me impactou. Foi uma coisa muito forte. Naquele momento ali, Deus ministrava ao meu coração para desafiando a ficar naquele país durante um ano. Foi muito forte. Porque os planos de Deus... Deus não precisa dizer a gente tudo de uma vez só. É o desafio de um tempo. E, cada tempo, Deus ia confirmando mais um tempo e mais um tempo. E louvo a Deus por poder fazer parte desse momento. Ali dentro de Guiné-Bissau. Não só eu trabalhava com aldeia. Mas tinha mais duas aldeias próximas. E davam assistência. Era muito trabalho para um número resumido de pessoas. Porque a gente pensa assim que esses países... Ah, não. Mas Guiné-Bissau tem um número grande de evangélicos. Tem. Só que tem muitas aldeias para serem alcançadas. Certo? Muitas. Eu dava... Era em Sintiambote, onde eu morava. Tinha outra aldeia perto. Chamada Sorilúmbato. Tinha outra chamada Sintiael. E tinha uma que a gente estava alcançando. Chamada Durubale. Mas, assim... Era... Quando a gente via muito trabalho. Mas era muito gratificante. E ver o orbanço do reino de Deus, né? Hoje eu louco ao Senhor porque tem dessas pessoas que estavam em Sintiambote. Hoje tem até um rapaz que está em João Pessoa. Estudando seminário. Fazendo faculdade. Crescendo aí de uma forma tremenda. A gente conversa de vez em quando. E outros jovens também. E outro lugar também levando dentro de Guiné a palavra. Espalhando o reino de Deus. E é uma das coisas gratificantes. Quando eu voltei logo. É bem interessante. Quando eu voltei. Eu fiquei muito triste. Porque depois de um tempo. Eu soube que tinham acabado com a igreja em Sorilúmbato. Sorilúmbato não é uma aldeia totalmente de muçulmanos. É uma aldeia de muçulmanos. E uma aldeia de animistas. Esse povo animista é aquele povo que tem muitas feitiçarias. E acredita em várias coisas. Tem muitos rituais. Então é uma aldeia misturada. E a maioria da igreja em Sorilúmbato era do povo animista. E construímos ali. Levantamos um templo. E depois quando eu voltei. Eu acho que foi cerca de seis meses por aí. Os muçulmanos tomaram o templo. Meu Deus. Acabaram. E eles acabaram. E eles acabaram. E eles acabaram com tudo. E eu fiquei triste até o momento. Até o momento. Mas quando eu vi que aquelas pessoas dali. Aqueles cristãos ali. Eles estavam frutificando. Aí eu pensei. Deus. Realmente. A tua igreja. Ela não é destruída. O templo pode ser destruído. Mas a igreja do Senhor. Amém. Ela não é destruída. Então quando você vê. Alguém queimando a igreja. Queimou realmente o templo. A igreja não. A igreja não para. E a igreja está muito maior. Porque tem jovens que foi para outra aldeia. Está trabalhando para o reino. Tem outro que se juntou com missionários. Está trabalhando para o reino. E a obra de Deus é assim. Continua. A gente tem que entender que a igreja do Senhor não é destruída. Amém. As portas do inferno não prevalecem. Não é Denise? Não prevalece. De jeito nenhum. Denise vai continuar falando. Mas antes dela entrar na palavra. Na reflexão que Deus colocou no coração dela. Eu vou pedir aqui. Se tiver alguém da nossa igreja. Coloca lá no grupo. Que eu esqueci de falar. Que a pastora Denise. A missionária Denise. Está trazendo aqui uma reflexão sobre missões. Chame o pessoal para essa live. Eu incentivo você. Você também que está aqui. Que tem um grupo da sua igreja. Um grupo de jovens. Uma célula que queima por missões. Mande essa live. Compartilhe essa live. Para vir para cá. Porque Denise vai trazer uma palavra. Depois nós vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram. Muitas perguntas boas. Então fiquem aqui com a gente. Eu tenho que falar. Espera a gente. Sabe. Sabe sim. Gente. Denise. Ela foi a pessoa que me apresentou esse mundo de missões. Quando eu me converti realmente. Eu cheguei aqui na igreja que ela estava plantando aqui na minha cidade. A igreja Batista Pentecostal. E aí caí logo de cara em um mini curso. Sobre missões. Ela falava muito de missões. E aí. Eu, Natália, Patrícia. A gente fez um curso com ela. E aí eu me apaixonei por esse mundo. Fui para uma primeira viagem missionária. Voltei transbordando assim. Porque aquela coisa que eu falei no post que eu fiz hoje. A gente vai para dar, para servir. Mas a gente volta cheio de uma forma que só Deus. Então grato a Denise por me apresentar a esse mundo de missões. O chamado missionário. Por interceder por quem está no campo missionário. Porque também a gente vai ver que missões não é só ir. É interceder. É ajudar. É patrocinar missionários. É ajudar de outras formas também. Então Denise, fica à vontade. A palavra está com você. E é isso. É muito bom contribuir para isso, Murilo. Para se saber, né? Que contribui um pouquinho. Deus é maravilhoso. Porque ele chama. Sem ele. Como tem lá em João 15. E a gente não pode fazer coisa alguma. Nada. E aí, antes de falar um pouquinho da experiência. Eu quero só trazer uma breve reflexão. Porque se não for a palavra, você vai sair. Vai continuar do mesmo jeito, certo? Verdade. Mas a palavra de Deus é ela que realmente traz o impacto na nossa vida. É a palavra que muda. É a palavra que fala o nosso coração. Então, por causa da palavra. Na primeira vez que eu passei muito tempo fora em obra missionária. Que foi com o pessoal da Juvepe para o sertão de Tiancó. Em um dos devocionais, eu estava lá no quarto. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a chorar. Lendo a Bíblia. E sentindo um chamado muito forte da parte de Deus. Naquele sertão de Tiancó. Então, foi uma viagem marcante com a Juvepe. A Juvepe sempre faz esse tipo de viagem. Eu não sei agora na pandemia. Mas sempre costuma fazer. E a palavra de Deus. A leitura da palavra foi a palavra que realmente me chamou. Me convocou para algo maior. Algo que eu não esperava. Algo que Deus tinha falado há muito tempo. Mas não sabia nem como ia ser. Mas vamos para ela. Na verdade, eu quero só trazer uma reflexão sobre chamado. Certo? Nós fomos chamados para alguma coisa. Você foi chamado. Foi chamada para alguma coisa. Chamada por Deus. Certo? E esse chamado. Eu comecei. Estava pensando sobre isso hoje. Eu pensei em três coisas. Três a quatro. A última tem duas coisas dentro delas. Mas eu pensei nesse chamado que Deus. Ele primeiro nos chama. Para pertencer a Ele. Certo? Eu queria que você, inclusive, marcasse esses nomes que eu vou dizer aqui. Esses três pontos. Você foi chamado para pertencer a Cristo. Para ser exclusivo dEle. E eu escolhi, assim, três textos da Bíblia. Para falar o nosso coração de verdade. E Ele quer que a gente seja exclusivo dEle. Certo? Não é aquela coisa na nossa vida que nós somos de Deus uma parte. Mas outra parte não. Exclusividade dEle. Você que está aí assistindo. Você que está ouvindo. Deus. Ele tem um chamado para você. O primeiro chamado que Deus tem na sua vida. É de que você pertence a Ele. Amém. E que você seja propriedade dEle. Tem um texto lá em 1 Pedro. No capítulo 2. A carta de Pedro. Que diz assim. Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes. Nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes, haviam recebido, não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Amém. Então, antes, antes, não éramos. Mas a partir do momento que alguém deseja Cristo, entende que o único caminho é Ele. Então, agora essa pessoa é algo exclusivo dEle. É algo exclusivo de Cristo. É como a videira e a vara que João 15 fala. Mas Jesus disse que assim é a sua videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quer dizer, são as varas. Pertence. Está ligado. É uma ligação. Certo? Não tem como eu pertencer a Cristo se eu não estou ligada com Cristo. Antes, eu não estava na minha vida, na vida de Murilo, na vida de vocês. Tem um antes e tem um depois. Isso. Não era para mim como uma super irmã, super mulher. Não. Então, nós não éramos povo. Nós não éramos de Cristo. Certo? Mas, por causa da morte de Jesus, hoje nós somos. Amém. Povo de Deus. Né? Exclusivo de Deus. Antes não tínhamos misericórdia. Hoje nós alcançamos a misericórdia por causa de Cristo. Então, o que muda a nossa vida, o que faz a gente pertencer a Deus, é Cristo. É o único caminho. Não é isso? Então, assim como um videira e ramo, assim como um pastor e uma ovelhinha, né? Um animal. Assim como um pai e um filho. Assim, nós pertencemos a Cristo. Amém. É o primeiro chamado dele para a nossa vida. É de pertencer a ele. É de ser dele. É de ser exclusivo dele. Deus te quer totalmente. Certo? Amém. Essa é a mensagem de chamado para ser dele. Outra coisa. Ele nos chama também para servir. Para ser servo. Certo? No reino de Deus, né? Ser grande é o contrário desse mundo. Ser grande no reino de Deus é ser servo de outros. Imaginem que os discípulos, os discípulos de Jesus, que eu estou falando mesmo, teve momentos na vida deles que eles ficaram com essa conversa assim, é o maior, que é o maior, será que é tal, é um, é outro. Isso aconteceu entre os discípulos de Jesus, gente. Porque ele era gente como a gente. Certo? E lá em Marcos, capítulo 9, versículo 33 a 34, diz assim, que depois que chegaram em Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês discutiam no caminho. Porque não é uma história pelo caminho. Eles estavam discutindo sobre algum assunto muito importante, né? Eles não responderam a Jesus. Aí diz assim, pois eles tinham discutido sobre qual deles era o maior. Olha! Aí Jesus se sentou, chamou eles. E tinha que ter um momento de uma conversa. Tinha que ter uma conversa com aqueles discípulos que pensavam que o reino de Jesus era parecido com o reino do mundo. Assim como se a gente pensa que o reino de Deus é parecido com o reino do mundo. O reino do mundo, o grande, ele é servido por todos. Mas o reino de Deus é diferente. Aí Jesus disse assim, olha, quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Eita! Foi isso. Chamados para ser servos. A gente é chamado para pertencer a Cristo. A gente é chamado para ser servo. Certo? A grandeza para o mundo é ter poder sobre outros. É receber honra. É receber atenção. A grandeza no reino de Deus é a gente servir aos outros. Somente isso. Isso. Servir os outros. Então, quem serve é maior aos olhos de Cristo. Certo? E o coração missionário tem que ter esse coração de servo. Porque a gente é chamado, não para receber honra alguma. Pelo culturário. É para servir. Amém. É para servir. Certo? Então, o que importa nesse reino é não ser aplaudido pelo mundo, mas é ser aprovado no céu. Aleluia. Então, você foi chamado para ser aprovado no céu. Aleluia. E para servir. Por isso que o caminho é chamado de caminho estreito. Aleluia. É estreito. É diferente. O reino de Deus é diferente. Os padrões do reino é diferente. Mas ainda bem que é diferente. E outra coisa. É a última coisa. Nós fomos chamados também para frutificar e multiplicar. Certo? Vou resumir tudo em fazer discípulo. Quer dizer, eu cumpro a palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus, eu faço discípulo, eu transmito para outro aquilo que eu recebo. É a multiplicação. O reino de Deus é o reino que chama os seus servos para multiplicar. Para chamar mais servos. Certo? Se você, se uma pessoa tem até um livro que é sobre fazer discípulos, é muito interessante. Ele mostra realmente que se nós fizermos um discípulo, não fica em apenas um discípulo. Porque quando a pessoa de verdade se torna um discípulo, ele quer fazer outro discípulo. Quer fazer outro e outra. Ele quer fazer outro. O fazer discípulo é diferente daquela pessoa que foi bom, a pessoa aceitou Jesus agora. Glória a Deus. É muito bom que aconteça. Mas o fazer discípulo é eu investir tempo. Certo? É orar, é eu estar presente. É aquilo que Jesus fez. Convivência. Jesus, ele multiplicou o seu reino. Ele transmitiu para os seus. E os seus fizeram coisas extraordinárias. Eles fizeram. Por quê? Porque se tornaram de verdade discípulos. Aí Jesus, certa vez, está lá em Mateus capítulo 28. Esse versículo é bem interessante, né? Esses versículos. Vai falar sobre esse chamado de Deus para nós, para frutificar, para multiplicar. Diz assim. Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Olha aí. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém. Gente, a tradução está um pouco diferente. Eu estou gostando muito dessa tradução. É a nova versão transformadora. Me divirtei. É diferente, mas é a mesma coisa. Então, o Senhor, né? O Senhor nos chamou para essa missão. Para fazer discípulos. Certo? Fazer discípulo precisa de tempo. Porque eu vou investir. Vou ter que investir em alguém. Fazer discípulo não se limita. Ah, não. Só posso fazer discípulo se eu estiver no campo transcultural. Não. Não é isso. Não precisa você estar em outros lugares para fazer discípulos. Onde você está, você pode fazer discípulos. Amém. Esse chamado. Esse chamado de Deus. Então, Ele nos chamou para frutificar e multiplicar. Fazer discípulos é multiplicar para o reino de Deus. Amém. Escolha uma pessoa, né? Olhe por uma pessoa. Gaste tempo por uma pessoa apenas. E transmita para essa pessoa o que você recebeu de Cristo. O que você aprendeu de Cristo. Faça essa pessoa ganhar outros. Você está fazendo discípulo. Isso. Faça essa pessoa entender, né? Claro que a gente sabe que o Espírito Santo é que vai convencer o homem. É o Espírito Santo que vai trabalhar. Mas a gente tem uma missão. A gente precisa falar. Verdade. Precisa espalhar essa boa nova. Então, esse é o chamado, né? Foram essas coisinhas aí que eu queria só trazer para a gente. Como um chamado de Deus para a nossa vida. Quando nós pertencemos a Cristo, né? Nós agora não estamos mais debaixo do julgo da lei, mas da graça. Amém. Certo? Não mais o pecado domina. Cristo domina. Não mais o mundo manda na nossa vida. Nós somos de Cristo. Então, Cristo manda em nós. É Ele que é o dono da nossa vida. Amém. E aí, fica só essa reflexão, né? Aleluia. Para lá em comum de nós. Lá em Guiné-Bissau foi muito interessante, né? O tempo. Tanto em Guiné. A última viagem que eu fiz, foi antes da pandemia, foi para a Bolívia. Passei um tempo na Bolívia. Foi cerca de um mês, um mês e meio, dois meses. Uma coisa assim. Um tempo que eu passei e foi muito bom. E eu, imagina, o Senhor queria tanto ganhar cem vidas para o Senhor, além da Bolívia. Era muito tempo. Eu queria tanto, Senhor, que o Senhor fizesse essa obra e pedindo isso a Deus. E o tempo foi passando lá. Eu saía para os evangelismos com o pastor, com os irmãos da igreja. Foi muito bom. Mas estava muito perto, eu já deu voltar e não tinha chegado cem, não. E eu nem cheguei cem, se eu queria tanto ter ganhado cem almas. Mas glória a Deus por todas as vidas que receberam ativo. Para mim, uma vida vale muito. A Bíblia diz que a festa no céu, por um pecador que se arrepende, a festa no céu. Imagine muito mais. Então, eu queria muito mais. Eu estava lendo ontem, antes de ontem, até da missão. Eu fiz um trabalho e teve um dos missionários do tempo antigo, que ele pediu ao Senhor, o Senhor me dá dez almas por dia. Me dá. E dez não. Cinco almas por dia. Uma coisa assim que ele começou a pedir ao Senhor. E ele ganhava diariamente mais de dez pessoas por dia. E durante toda a vida, milhares e milhares de pessoas tomaram a decisão. E foi um desejo do coração dele. Então, na Bolívia de Senhor, eu queria só cem. Só cem. E já perto, a última visita que eu fiz, quase última, foi no presídio. Fui para a cadeia pública. Eu achei muito difícil, inclusive, cadeia pública. Você não me inveja como super mulher. Não. Olha, pense na pessoa. Eu entrei pela misericórdia. Jesus, tenha misericórdia. Vamos comigo. Se a gente entrasse sem, eu tenha misericórdia. É verdade. Mas o Senhor me chamou para frutificar aonde quer que seja. Não é isso? E perto de voltar, no último dia, lá no presídio. Aí eu fui com eu, pastores também. Com uns dois pastores e pronto. Agora é com você aí. Para dar a palavra. Eles levaram um sonzinho. E eu falava, eles traduziam. Porque o espanhol era aquele portanhol da gente. É o portanhol da gente. Eu não ia entender quase nada. O Espírito Santo trabalhava dobrado. Olha, louvado seja Deus por aquele dia, irmãos. Porque naquele dia, foi tantas pessoas que tomaram a decisão. Que chegou no total de 110 do tempo que eu estava ali na Bolívia. Glória a Deus. Eu saí dali tão maravilhada. Eu disse, Senhor, 110. Passou. Glória a Deus. Passou a meta. E fiquei assim, muito feliz, muito feliz. Aí você pode pensar assim, mas no presídio. Olha, no presídio, há um pastor que ele trabalha no presídio. Ele vai e ele faz discipulado com esses irmãos. Então, foi um momento bom. Porque ia ser um trabalho de continuidade. Certo? Então, ele ia fazer esse trabalho discipulando. Ia fazer culto no presídio. Tanto no presídio, quanto na cadeia. No hospital também, eu tive a oportunidade de ir. E eu louvo ao Senhor por aquele tempo assim. Maravilhoso. Amém. Olha, Murilo. Eu estou falando tanto, é bom fazer as perguntas, né? É. A gente vai passar para as perguntas, gente. Mas antes, eu quero que você destaque. E lembre bem disso que a pastora Denise, a missionária Denise falou. Primeiro, nós somos chamados para pertencer exclusivamente ao Senhor Jesus. Ele não é apenas o nosso Salvador, mas ele é o nosso Senhor. E como o Senhor, muita coisa muda na nossa vida. Segundo ponto, nós somos chamados para servir. Aquilo que nós recebemos, nós temos que transbordar na vida de outras pessoas. E como Denise falou, não precisa ser uma missão transcultural. Você pode começar a ir na sua cidade, no seu trabalho, colocar na sua mente. Eu preciso falar de Jesus para esse meu amigo. Eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Coloque na sua mente isso como uma meta e comece a falar. E o Espírito Santo vai trabalhar nisso. O terceiro ponto que ela destacou é, a gente é chamado para frutificar e multiplicar. É fazer discípulos. É acompanhar. Porque se nós fizermos um discípulo, esse um discípulo vai fazer outro discípulo. Esse outro discípulo vai fazer outro discípulo. E assim o reino do Senhor avança para todos os lugares da terra. E dessa forma acontece aquilo que Abacuque fala, né? Que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Assim como as águas cobrem o mar. Somente dessa forma. Se cada um de nós tivermos essa consciência. Então, destaque em essas três coisas. Pertencem exclusivamente. Chamados para servir. E chamados para frutificar e multiplicar. Poderoso isso. Então, gente. A gente vai passar para umas perguntas que vocês mandaram. Eu vou pegar aqui a primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Quem foi a primeira pergunta? De Roberta. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Vamos falando aí, pessoal. Vocês estão entendendo? Estão escutando a gente bem? A primeira pergunta é. Quem pode fazer missões, Denise? Posso responder? Pode. Toda pessoa que nasceu de novo. Boa. Quem nasceu de novo pode fazer missões. Certo? Inclusive, esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Porque missões nós podemos fazer indo. Nós podemos fazer contribuindo com o missionário que está no campo. Nós podemos fazer intercedendo. Certo? Assumir um compromisso de interceder. E realmente é um compromisso. Não é aquela história que a gente diz assim. Olha, eu vou. Eu vou. Orar por missões. É um compromisso. Do jeito que o missionário está no campo e permanece no campo. Esse chamado para interceder por ele é um chamado contínuo. Sim. É como se você estivesse no campo e tivesse que permanecer no campo. Certo? Porque muitas vezes, Deus chama pessoas para intercessão mesmo. Verdade. Mas tem pessoas que não entendem o poder desse chamado. E na primeira semana, hora. No primeiro mês, hora pelo missionário. No segundo mês, vai diminuindo. Mas Deus chamou aquela pessoa para interceder. Então, do jeito que há uma permanência dele no campo. Aquele que está ali chamado para interceder, precisa permanecer intercedendo. Mas não só isso. Ainda tem outra coisa. A gente pode fazer missão também. Hoje em dia, a gente vê muito isso. Apoiando o missionário. Por exemplo. Isso. Uma mensagem. A pessoa tendo um tempo para conversar. Mandando uma mensagem. Dizendo assim. Olha, eu estou orando por você. Qualquer coisa. Se quiser conversar, a gente conversa. Então, nós também podemos fazer missões desse jeito. Sim. Tem muita gente, né? Tem muita gente que está longe de família. Longe de todo mundo. E quando vê... Hoje, com toda a facilidade que nós temos na internet. Quando vê alguém perguntando... E aí, como é que você está? Olha, eu estava orando por você hoje. Certo? Estamos com você. Isso, gente. Tem um impacto muito grande na vida. Muito. Muito grande. Muito grande. Interessante isso. E financeiramente também, gente. Você pode abençoar e transbordar financeiramente na vida e de ministérios de missionários. Geralmente, a nossa igreja, né? Graças a Deus, é uma igreja missionária e tem a oferta missionária, né? Onde nós ofertamos, dizimamos, mas tem aquela oferta que é direcionada para a obra missionária. E isso é muito interessante. A segunda pergunta. Como você descobriu o seu chamado para missões? Olha, eu não sei bem. Mas deixa eu dizer o início de tudo. Quando eu era muito nova, eu escutava na igreja experiências missionárias. E eu caía no choro. Aquilo queimava no meu coração. Eu era nova. E eu entreguei sem saber como é que as coisas iam ser. Eu vi a experiência de missionárias que estavam na África e tal. Que se falava muito. E ali eu disse, eu não dei minha vida. Eu não queria. Teve um momento que eu não queria. Eu disse, não, escutando essas experiências todas, eu não quero. E tinha momentos que eu disse assim, eu não vou querer não. Tinha até um novo que dizia assim, eu quero ser missionária. Eu não queria cantar. Mas chegou o momento que eu ofertei minha vida para missões. E é como se nada fosse acontecer. Parecia uma coisa assim, como é que vai ser isso um dia? Eu era muito nova. Eu não tinha ideia de nada. Eu estava estudando. Acho que ainda ensino fundamental ou médio. Eu era fundamental, ensino fundamental. Mas, irmãos, quando a gente dá oferta a algo a Deus, Deus, Ele registra. Verdade. Ele leva em conta aquilo que a gente diz assim, Senhor, eu te oferto tal coisa. Eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida para a obra missionária. Olha, se você dá, só diga. A gente só tem que dizer mesmo se a gente dá. É verdade. Desse jeito. Então, a partir dali, claro, teve momentos que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas, depois que eu voltei, então, o Senhor começou de novo a acender aquela chama, acender aquela chama. E Ele, em muitos momentos, assim, de experiência com o Senhor, de oração, de devocional. Então, muita direção de Deus aconteceu nesses momentos. A pastora Ed, que é minha pastora, eu lembro de algumas vezes que eu saía, que ela dizia assim, quando eu dizia, vou para tal canto, tem certeza, tem convicção. Eu nunca me esqueço disso. E, realmente, eu só queria sair se eu tivesse essa certeza. E essa certeza, eu só tinha, o descanso do coração de certeza, através de devocional, de oração. Então, Deus direcionava. Falava, entendia. Amém. Tem uma missionária que eu estava vendo, chamada Sophie Muller. É de 1945, eu acho que ela... É uma missionária norte-americana, que ela veio para a Colômbia, e, de lá, ela atravessou a fronteira e ficou aqui na Amazônia. Ela fez uma obra missionária ali com os indígenas. E tem uma frase dela que me chama muita atenção. Ela diz assim, eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. E é isso. A gente lê na Bíblia Jesus chamando. Ide, vão pelas nações. Façam isso. Então, assim, já está escrito na Bíblia, gente. Basta a gente atender aquilo. Não sei se você vai atender indo para um campo missionário. Não sei se você vai atender esse chamado contribuindo financeiramente. Não sei se você vai atender esse chamado orando, intercedendo. Tem muitas formas de atender o chamado missionário. Mas o que a gente não pode ficar é inerte, omisso, diante de tudo isso. Então, ela falou isso. Eu não tive um chamado. Eu simplesmente li uma ordem e obedeci. Então, é isso. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta... Deixa eu ver de quem foi. Foi de Lidiane. Ela perguntou assim... Você recomenda algum treinamento para realizar missões como a Jocum, por exemplo? Aham. Sim. Com certeza. Tem a Jocum. Também tem, assim... É muito bom você procurar saber das agências missionárias, certo? Questão de um seminário, também. Muito interessante a pessoa ter... Nem que seja um nível básico em teologia. É bom também a pessoa fazer. Mas tem um trabalho de ETED e da Jocum. É ótimo. Quando eu estava lá dentro de Sitchambote, eu recebi, acho que, em três períodos, equipes de ETED. E essas pessoas iam para lá fazer um prático. Então, para mim, era uma energia muito grande naquele grupo. Foi um movimento tão grande lá dentro da aldeia. Chegou um momento que o chefe, né? As pessoas ali começaram a ouvir o boato que iriam fechar a igreja. Eu disse, mas agora... Bom, por quê? A gente começou a apresentar um filme de Jesus na língua fula, porque eles, lá dentro da aldeia, falam fula e falam criouro, certo? E tem filme de Jesus em várias línguas e dialetos. E tem em fula. E nós apresentamos o filme de Jesus em fula com o pessoal da Jocum. Fizemos peça na feira e eles queriam fechar a igreja. E daí, assim, eu tive só a oportunidade de conversar com o chefe e dizer, olha, tudo bem, a gente fecha. Estou escutando que estão querendo fechar a igreja, não tem problema, a gente vai fechar a igreja. Vamos fechar a escola, porque a missão lá tem uma escola e tem feito um posto de saúde. Vamos fechar o posto e vamos para outro lugar fazer esse trabalho que a gente faz. Então, a gente fala, fechar a escola e fechar posto que beneficiava a comunidade. Não, de jeito, não faça isso não. E aí, daí eu parti, né, para continuar todo o trabalho ali e eles liberarem não ter mais nenhum problema. Então, tem muitos treinamentos que tanto é teórico como é prático. E é muito bom esse. O ET da Jocum, certo? Tem missões, tem a missão AMEN ou EC, né? Missão EC. Tem alguns treinamentos aí que é interessante. Muito interessante. Então, gente, tem muitos treinamentos, muitas agências de missões sérias que vocês podem procurar e se preparar para ir. Porque a gente, a gente na igreja através de Denise da Pastora Ed, a gente faz algumas missões independentes, né Denise? Não tem nenhuma agência de viagem, é a Pastora Denise mesmo que organiza com a Pastora Ed com toda a equipe de missões. Mas, se na igreja de vocês não tem um ministério de missões assim, vocês podem procurar se informar em agências de missões, treinamentos, que é muito bom se preparar para ir antes de ir. É porque, assim, por exemplo, hoje eu estou filiada à NCE, é Missão Cristã Europeia. Porque para cada localidade tem uma missão específica, uma agência. Para a Europa, a NCE, eu me filiei a ela, é muito boa. então, toda terça tem uma reunião com eles, tem esse acompanhamento. Tem a missão fronteiras, certo? Que é para aquela dos povos não alcançados, aquele lado da Ásia, eles trabalham muito bem. Então, tem missões voltadas para a América, para a Europa, para a África, certo? Então, a missão Antioquia, muito boa, aqui dentro, voltada tanto para o campo transcultural, quanto também para o sertão nordestino. Muito bom, Antioquia. Então, para cada localidade, a gente tem. Muito bom. Denise, quarta pergunta de Carla. Para ser missionário, precisa ter dinheiro? Deus é a fonte, né? Jesus, ele chamou, não é? Quem é missionário não é rico? Alguns, é uma mistura. Quando Jesus chamou os doze, tinha aqueles que tinham dinheiro? Tinha, no meio tinha, gente que tinha dinheiro. E tinha aqueles que não tinham, porque esse não é o foco, certo? Imagine que a pessoa que está convocando cada um de nós é aquela pessoa que é o dono do mundo inteiro e o dono do ouro e da prata. Isso. Então, alguém vai se prontificar e vai, mas tem aquele que vai se prontificar e vai dizer assim, irmão, você vai, eu vou lhe ajudar financeiramente para que você vá. Porque o missionário que vai, ele tem que comer, ele tem que vestir, ele vai ser uma pessoa integral no campo, certo? então vai ter aquele que vai orar, vai ter aquele que vai cuidar. Então, não precisa ter dinheiro. Se tem um chamado, entrega a Deus, vê o que pode fazer, pede para Deus abrir a porta, tem muita coisa que a gente pode fazer. E a igreja em si, a igreja que compreende a missão, vive, compreende essa missão, essa missão mesmo, que é a missão da igreja, porque isso é uma missão pessoal, né? Você, quem vai, é a igreja indo. Isso. Certo? É como se fosse o braço da igreja lá no outro canto. Você está sendo uma igreja em outro lugar. Isso. Então, não se preocupe com isso, que essa parte é com Deus. Exatamente. Natália perguntou aqui, mesmo que a pessoa tenha chamado, ela precisa fazer algum curso? Natália, é recomendável, mas não é, vamos dizer assim, necessário. Né, Denise? Isso. É recomendado porque, eu vou lhe dizer, como nós somos, a gente não é Deus, certo? Isso. Nós temos emoções. Então, por exemplo, quando você chega no campo transcultural, você não está com sua família, você não está com seus amigos, você está em um lugar que você não conhece língua, não sabe de nada. O que é que acontece? Se você vai ser, vai passar um bom, um longo prazo, diferente do curto prazo, né? Uma viagem de curto prazo não exige muita coisa da gente. O de longo prazo, ajuda de um curso, de uma preparação para que a gente se sinta mais confortável no campo. Por exemplo, você vai chegar lá, vai ter um momento que você vai ter o que se chama de choque cultural. O que é choque cultural? É coisas naquela cultura que é muito diferente daquilo que você experimenta. Chega o primeiro mês, o primeiro mês a gente vai ter aquela alegria tão grande, tudo é novidade, tudo é foto, é falta vontade. Quando dá o segundo e o terceiro mês, a saudade vai vir arrostada, como a gente disse aqui, vai afetar. Então, o preparo, o preparo, ajuda a gente a entender, inclusive, essas etapas que a gente vai passar. a antropologia cultural ajuda a gente a entender que nós vamos passar por algumas etapas. Vamos passar pelo choque, tem algo que se chama de romance, que é logo quando você chega no campo é o romance, que tudo é muito lindo, tudo é novo, mas depois vem saudade e vem choque com a própria comida e você está com saudade do seu cuscuz que está lá no Brasil, até do cuscuz. Olha, do cuscuz a gente sente tanta saudade, você nem imagina. e quando eu ia pra Guiné, eu levava todo pacote de cuscuz, de fubá. Na minha bolsa, o que sobrava de quilo, eu ia botando de bota e fubá, porque lá não tem cuscuz. Então, o curso, certo? Tanto você estudar um pouco de antropologia, outras coisas, ajuda, sim, pra você se preparar pra você conhecer a própria religião do local, você ter conhecimento, então, contribui muito. Muito bom. Gente, a gente está focando mais em missões transculturais, mas eu posso falar aqui também das missões mais curtas. Eu, por exemplo, eu nunca fui pra ficar num longo período como o Denise já foi em várias vezes. Eu geralmente vou nas minhas férias, eu vou em feriadões, quando a igreja se organiza, eu vou nessas missões mais curtas. E nessas missões, o que a gente faz? A gente faz um período de consagração, né, Denise? De busca, de oração, tem um mini curso, vamos dizer assim, da gente dizer, se a gente encontrar com uma pessoa de tal religião, como é que a gente fala? Se a gente encontrar com uma pessoa de... Então, assim, tem esse preparo prévio, mas pra viagens mais curtas, como essas que eu faço, é menor, vamos dizer assim. Agora, pra essas transculturas, realmente, é como o Denise está falando. Você precisa de um preparo, assim, espiritual, psicológico, mental, porque você vai passar por tudo isso que ela falou. Você vai sentir saudade de pipoca, de cocada, de cuscuz. E vou lhe dizer uma coisa, mesmo você tendo todo o preparo, certo? Você pode se preparar de uma forma assim, fazer tudo que tem que fazer. A ida tem que ser na dependência do Espírito Santo. Nenhum preparo vale sem essa dependência do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente se sente zerado, mesmo que se prepare, se sente zerado. Tem que ter, em todo momento, a dependência dele. porque a gente é a ovelha no meio de lobos. Mas eu disse que sobre a nossa vida tinha autoridade, tinha autoridade dele. Exatamente. A próxima pergunta é de Cailane. Ela diz assim, qual a sensação de fazer missões? Maravilhosa. Maravilhosa. É verdade. É a sensação. Muitas vezes eu parava assim, lá em Vina, tinha uma parte verde, aparecendo no campo. Quando eu ia sair, aquela coisa que você via assim, meu Deus, eu estou aqui. E você tem a sensação que você está no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa. E essa sensação é você estar no lugar certo, no momento certo, fazendo o que é certo. E é algo maravilhoso. Realmente, eu também posso falar que quando eu vou para uma missão assim, é cansativo, é puxado, mas a gente volta assim, transbordando de alegria. Por tudo que Deus permite que a gente vivencie nessas viagens, por tudo aquilo que a gente vê o Senhor fazendo na vida das pessoas. Então assim, é maravilhoso mesmo. Eu assino embaixo aí no que a pastora Denise falou. É maravilhoso. Próxima pergunta é de Patrick Eduardo. Eu acho que não é uma pergunta, é mais uma afirmação. Tenho vontade de fazer missão, mas não tenho recursos. Prego por onde eu vou. Amém. Pregue. E se você tem esse chamado mesmo, converse com sua liderança para traçar algumas estratégias, alguma coisa assim. Certo? E Deus com certeza vai direcionar. Vai direcionar tudo. Exatamente. Exatamente. Outra pergunta é de Ana Maria. Ana Maria está aqui participando com a gente. Como eu posso ajudar o trabalho missionário na prática? Seja presencial ou por outras vias. Certo. O trabalho missionário hoje Deus abriu uma grande porta que são as redes sociais. É o que Moreno inclusive está fazendo aqui com Píblas de Poder. Você pode ganhar quem você quiser do mundo inteiro. Verdade. Hoje em dia nós temos através das redes sociais um alcance que você não tem ideia. Então, você pode ganhar pessoas de países não alcançados. Certo? Você pode fazer muita coisa. Onde você está presencialmente quem tem a oportunidade faça presencial também. Isso. Faça. Converse. Evangelize. Fale da simplicidade do evangelho. O evangelho é algo tão simples. então fale da simplicidade invista se você puder invista em algum missionário que está no campo estrutural oferte. Você não pode falar agora mas você pode ofertar. Exatamente. são coisas práticas que hoje a gente pode fazer. Certo? E não tem desculpa para dizer assim olha não tem como fazer. Quando nós pedimos ao Senhor oportunidades né? Olha ao Senhor e diz Senhor me dê oportunidade me dê uma pessoa eu estava meio agoniada com esse negócio dessa pandemia a gente quer ir do mesmo jeito que estava antes de mais um pouco né? Tem esse distanciamento e eu dava Senhor eu preciso tanto de uma pessoa para fazer discípulos Senhor para cumprir essa palavra de fazer discípulos me dá uma vida me dá uma pessoa que eu possa investir e louva a Deus porque Deus me deu uma pessoa e essa pessoa é a pessoa que eu tenho acompanhado esse tempo e creio que Deus vai fazer uma obra na vida dela Amém Glória a Deus exatamente e uma última pergunta para a gente finalização se vocês tiverem mais perguntas mande aí o que falar nos evangelismos Denise? O que a gente fala nos evangelismos? Eita imagine eu pensei agora daqui a pouco tem Van Van e Lima Vici Murilo Pronto vou anotar essa aqui de Vanessa vou anotar O que falar no evangelismo? Imagine que quando o irmão Cornélio lá em Atos capítulo 10 Cornélio Deus deu uma visão a Cornélio para que ele ouvisse de Pedro uma mensagem uma mensagem que Pedro tinha que estar lá na casa de Cornélio para ele ouvir essa mensagem e Pedro foi e a mensagem que Pedro levou para Cornélio é a mensagem que a gente leva para o pecador que Jesus ele veio que nós somos pecadores Jesus ele veio que ele é o caminho que ele morreu na cruz que ele ressuscitou que um dia ele vai voltar e que sem ele sem Jesus não tem como o homem como o homem chegar até Deus não tem como a pessoa receber a salvação não há como certo que a a salvação é pela graça é um presente é uma dádiva de Deus certo é isso é essa mensagem é a mensagem da cruz é Jesus ter vindo e a mensagem da salvação vai trazer a cruz na história porque a salvação ela é através de Cristo eu não posso levar a mensagem da salvação da salvação mesmo com a minha experiência para outra pessoa quando eu falo experiência são experiências essas experiências vamos dizer assim que Deus fez um milagre ali uma pessoa não a salvação a mensagem da salvação vai trazer a cruz a cruz de Cristo Jesus ele morreu no nosso lugar e ele ressuscitou certo então somente por causa dele se você leva para um pecador essa mensagem você está pregando o evangelho exatamente foi isso que Pedro disse a Cornélio foi isso que as multidões no dia de Pentecostes ouviram ali que eles ouviram sobre Jesus que ele viu que ele morreu que ele ressuscitou e aí o que a gente tem que fazer Pedro disse arrependa-se creio no evangelho isso é a simplicidade mesmo do evangelho é a palavra que a criança vai tomar a decisão de seguir Jesus o adolescente vai tomar a decisão o idoso vai tomar a decisão de seguir Jesus o adulto qualquer pessoa entende um senhorzinho e ele ia lá para casa todo sábado lá em Guiné e ele levava os ovos ovos de capoeira e todos ele vinha de longe aquele senhor ele tinha cerca de 90 anos por aí e teve um sábado só que ele falava totalmente fula eu tinha dificuldade com fula e a gente conversou eu mandei me traduzir e disse fala para ele do evangelho comigo eu vou falando você vai traduzir e começou a falar do evangelho e ele disse assim nunca os meus antepassados falaram sobre isso ó que forte meu Deus e aí eu perguntei você quer Jesus você quer acreditar e colocar toda a sua fé em Jesus porque nele tem salvação nele tem perdão de pecados porque para um muçulmano você tem sempre que falar sobre o perdão de pecado certo isso aí vai atrair muito isso então você quer e ele naquele dia ele tomou a decisão aleluia louvado seja Deus glória a Deus e se entregou porque ele achou assim a mensagem que ele nunca ouviu na vida dele e eu louvo ao Senhor né para poder compartilhar com ele aquela mensagem a mensagem do evangelho é fantástica que benção que benção glória a Deus a mensagem é como o Denise falou aqui é simples a simplicidade do evangelho é Jesus no centro sempre é a cruz de Jesus e o poder que ela tem para nos levar até o Pai até o céu a pergunta de Vanessa Denise foi assim alguma sugestão de viagem missionária para julho desse ano olha tem agora muitas agências eles estão pararam um pouco por conta da pandemia mas hoje mesmo eu estava vendo a questão da Jogun que eles vão ter agora em julho certo eu não sei mais outra agência mas tem um pessoal que está indo também para o sertão está vindo parece do sul do país está indo lá para o sertão vão ajudar eu vou lhe dizer eu estava pretendendo inclusive eu estou pretendendo já ir para o sertão mas a gente tem uma limitação ainda assim por conta da pandemia mas não para estar com a igreja apoiar uma igreja levar o que a gente tem de algum treinamento alguma coisa para aquela igreja apoiar aquele pastor no sertão então eu estou esperando até tomar minha vacina se Deus permite e assim só estou esperando tomar a vacina para passar uns dias no sertão então você pode ter muitos postores aí no alto sertão precisando de apoio certo e a gente pode ajudar um pouquinho que bênção Denise algumas nações que tu já foi assim lembra aí só para o pessoal saber assim quantas nações que tu já passou foi quer dizer Guiné tem a Bolívia teve o Equador Gâmbia Gâmbia é um país pequenininho certo é muito fechado eu entrei lá como pedagoga certo eu não entrei a pessoa entrei com a profissão já porque é um país meio complicado Senegal também fica Senegal é mais fechado um pouquinho do que do que Guiné não Guiné é mais tranquilo é um país lá em Senegal é mais difícil um pouquinho teve também uma parte assim de Portugal Espanha o Equador né Murilo Equador que viagem marcante o Equador Cabo Verde Cabo Verde é uma ilha da África certo Cabo Verde foi assim foi mais passagem Cabo Verde coisa de dois dias só certo Bolívia também né Denise Bolívia foi a última foi a última né foi a última fora todas as cidades aqui no Brasil gente não dá pra lembrar não né Denise que são muitas e Deus é aquele que é Deus trabalha tem uma experiência assim muito assim me marcou muito dentro de de Guiné foi lá em Guiné pra você aí que tá aí não sabe muito sobre Guiné Guiné é bem dividida a climatologia de lá por exemplo esse tempo de junho é um tempo que realmente chove lá pro finalzinho de agosto vem um pouquinho de calor e outubro é bem quente em dezembro esfria em janeiro é bem frio quando chega no finalzinho de fevereiro esquenta em maio faz cerca quase eu peguei quase 50 graus dentro de Guiné e foi quando eu fui pra ficar em Guiné eu peguei o mês de maio imagina todo o choque que eu tenho cultural e o calor meu Deus aí lá em Guiné esse tempo chove só que quando eu estava lá um tempo demorou em junho pra vir as chuvas e o povo depende da agricultura e lá nós trabalhávamos também com uma escola que apoiava a comunidade tem as crianças que todo dia tem história bíblica pra elas e não estava chegando as chuvas e os muçulmanos já estavam querendo fazer entre eles uma oração pra lá mandar chuva eita aí foi aí nós tínhamos uma reunião com o pessoal da escola e nessa reunião estava todo mundo chefe da aldeia tinha os pais que estavam ali todos eram assim ligados porque a maioria era muçulmano mesmo mas todos eram devotos e nesse caso a gente começou a reunião o seguinte gente a gente está vendo a situação está muito séria vocês precisam plantar então não sou eu era evangélica mas tem os professores crentes né se a gente vai começar essa reunião e vai pedir a Jesus pra mandar chuva ou uns 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 aquela como você fala uma coisa que todo mundo fica assim puxichando eu disse ou agora eles me pegam ou mandam embora ou então vai ser aceitar pra sempre e ali E nós oramos e tal. Eu e os professores. A gente orou pra iniciar a reunião. E nesse dia eu viajei pra outra aldeia. Fui embora pra Cardeio Missionário. E de lá alguém ligou pra mim, quando eu estava lá. Denise. Ai, Denise. Aquele que me chamava de Denise. Denise é chuba chubitio, quer dizer. Tá chovendo um canso aqui. Eu disse, foi Jesus que mandou a chuva. Louvado seja Deus, né? Amém. E um deles, até quando eu volto, eu disse assim, agora eu estou percebendo sobre esse Jesus. Porque naquele exato dia Deus mandou chuva pra aquela terra. Porque toda autoridade está em Jesus. Amém. Então é muito bom ver Deus fazendo as suas obras. Amém. Eu vou responder aqui uma pergunta de Natália que ela mandou. Natália, eu vi aqui tua pergunta. Foi assim. Murilo, qual o lugar e país que te marcou muito e foi uma experiência forte com Deus? Essa, eu já tive muitas experiências aqui no Brasil, né? Mas uma que me marcou muito foi no Equador mesmo. Foi lá onde eu tive a minha experiência vamos dizer assim, pentecostal. Foi em um momento de oração meu no quarto lá, que eu tive a minha primeira experiência com línguas. Então assim, eu fui, recebi o Espírito Santo de uma maneira muito linda e ali eu tive a minha primeira experiência com línguas, que é uma oração sobrenatural, né? É uma linguagem de oração sobrenatural pra edificação pessoal e quando conciliada com interpretação de línguas serve mais ou menos como uma profecia. Então assim, essa foi uma experiência muito marcante no Equador em 2016, que eu nunca vou esquecer e que até hoje usa essa ferramenta, né? Como uma ferramenta de edificação pessoal, assim como o Paulo fala, né? Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então, foi muito forte isso. Acho que o Ivanê você mandou mais uma pergunta. Precisamos, Denise, precisamos estar em uma igreja que tenha a visão missionária, que tenha esse trabalho. O que fazer quando congrega em uma igreja que não tenha esse foco? Essa é boa. É. O que você vai fazer? Fique na igreja e leve a visão pra igreja. Contagie. Muito bom. Contagie. Certo? Porque é muito bom a gente ver pessoas que têm visão missionária na igreja, certo? Contagie os outros com a sua visão. Provavelmente tem pessoas ali que a gente às vezes nem sabe que também têm visão missionária, né? Eu louvo a Deus pela visão missionária assim da igreja. Então, se torna mais leve pra gente. Se torna mais leve. Quando a igreja não tem visão é mais difícil um pouquinho. Mas ore ao Senhor. Dedique tempo pra orar. Porque a história realmente de missões mostra que teve momentos que a igreja, a igreja cristã parecia que estava morta. Certo? Parecia que tinha acabado. Mas Deus levanta uma pessoa, duas pessoas. Isso. Levantou o movimento lá na Alemanha o movimento morável, certo? Alguns irmãos começaram a separar horas diárias pra orar. Houve um derramar do Espírito Santo e eles decidiram que o fogo não ia apagar. E toda vez que há esse mover do Espírito Santo, quando ele se movimenta, o resultado é missões. Não tem pra onde correr. É verdade. Eu estava lendo esses dias agora um livro de Duvalina. Duvalina Bezerra. Da missionária Duvalina. A missão de interceder. E é muito interessante que ela fala de... É como se fossem três coisas que andassem junto. oração, avivamento, obra missionária. Amém. Certo? Então, a maioria dos eventos da história da igreja aconteceu exatamente nessa proporção. Muita oração. A igreja orava, a igreja orava, Deus avivava. Esse avivamento realmente não é aquele momento apenas, mas é aquele momento junto com o desejo de agradar a Deus, de querer estar perto dele, de ter relacionamento com ele, de querer mudança de vida. E esse desejo, é como se se envolvesse com Deus de uma forma tão grande que a pessoa é levada a fazer missões. Por quê? Porque missões têm a ver com o desejo de Deus. Isso. Então, é muito interessante que no decorrer da história da igreja existiam momentos que a igreja não estava bem. Mas, uma pessoa se levantou, duas, se levantaram para orar. tem a história de João Russo, João Wesley, Couto Sonteiro, tantos e tantos outros que se levantaram para orar, para interceder. Gente, Deus chama muita coisa quando uma pessoa só se coloca na brecha, se coloca nesse local de intercessão por missões, pelo mundo. Então, não se levantaram. Fique aí na igreja, certo? E ore, ore, isso. E contagie. Contagie a sua igreja que você vai ver. Você vai dizer, mas eu sozinha, você sozinha, faça isso. Amém, é verdade. Nações inteiras foram contagiadas. Aleluia, isso é muito forte. Imagine, né? Uma igreja, com certeza, mas em contagem, Deus é maior. Glória a Deus. Ângela está perguntando aqui, o que fazer quando os filhos querem fazer missões? Incentivar? De glória. É mesmo, viu? É o maior desejo que uma mãe deve ter, certo? no meio cristão. Era para ser o maior desejo de quando o filho disse assim, eu quero fazer missões, não é? Quando o filho diz assim, eu quero fazer missões, a maioria, vou dizer a maioria dos pais, ficam assim, com o coração apertado. Mas se o filho disse assim, olha, eu vou estudar porque eu quero ser um médico, há uma alegria muito grande, ele quer ser um médico. Quando o filho diz assim, olha, mãe, eu quero fazer, eu quero ser um juiz, que coisa boa, louve a Deus e agradeça a Deus. Se seu filho dissesse, mãe, eu quero fazer missões. Porque ele não vai apenas marcar a vida dele, vai marcar lugares, pessoas, certo? pessoas vão ser contagiadas, pessoas podem conhecer o evangelho do reino através do seu filho. Então, é a maior honra. A mãe de John Wesley, ele, foi ele, foi ele mesmo, ela gastava duas horas no dia, eu estava falando sobre ele também, gastava lendo, meditando na palavra, e John Wesley, ele assustou essa prática da mãe e levou para a vida. Até na faculdade, ele não parava, ele não saía sem fazer, sem ter esse momento e Deus usou esse homem tremendamente. Então, se não tem anjo, ela tem sua filha aí querendo, agradeça a Deus, dê um ponto de gratidão, porque é algo maravilhoso, incentivo e mesmo. Passa de tudo. Boa noite, Suelene, ela está dando aqui a paz do Senhor, pastora Denise, Suelene. Boa noite, a gente já está encaminhando para o fim, eu vou ler aqui alguns versículos de Marcos 16, se você estiver com a sua Bíblia, Marcos 16, alguns versículos. Após esse texto, a pastora Denise vai fazer uma oração e se ela quiser falar mais alguma coisa também, fica à vontade, Denise, mas eu vou ler Marcos 16 a partir do versículo 14. Se você estiver com a sua Bíblia aí, Marcos 16 a partir do versículo 14. Isso aqui vai falar muito sobre aquilo que a gente já comentou aqui. diz assim, versículo 14, Mais tarde, Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Gente, aqui é a aparição, Jesus apareceu após a ressurreição e alguns não estavam crendo, então Jesus aqui repreendeu eles, mas vejam a partir do versículo 15 o que diz. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja o versículo 17 poderoso. E esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Versículo 19, Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. É isso. Quem decide crer e obedecer nessa palavra os sinais miraculosos, os milagres acompanharão. Porque o Senhor faz, fala e confirma aquilo que Ele está falando aqui. Então o poder vem do alto, a capacidade vem do alto. É só você obedecer, é só você ir. Que o mais Ele fará. Esses sinais todos acompanham. Eu falei aqui de uma experiência minha no Equador com as línguas. Denis aqui pode falar milhares de experiências, porque o tempo é pouco, mas são muitas experiências de expulsão de demônios, cura. Tudo isso acompanha porque a partir do momento que você obedece, a palavra dEla que fala, que coopera e confirma aquilo que Ele falou. E esse é o chamado da grande comissão, é para todos. Então, obedeça ao Senhor e vejam o que Ele pode fazer. Denis, fica à vontade para falar mais alguma coisa e orar. Certo. Então, assim, se aqui, no nosso meio, você ainda não teve uma experiência com Cristo, certo? De pertencer a Ele, você pode fazer isso hoje. Certo? Ele é maravilhoso. não existe algo no mundo ou uma pessoa que se compare com a metade daquilo que Deus é. Não existe. Em Cristo, você vai encontrar o maior amor da sua vida. Então, se você ainda não teve uma experiência com Ele, apenas faça alguma coisa, entregue-se. É isso que Ele quer. Ele, ah, não, mas eu não estou pronto para isso. Deixa a vida com Ele, Ele que organiza a nossa vida. Todo dia, Deus tem que organizar a minha vida, todos os dias. Então, se entregue a Ele. Se você já serve ao Senhor e ama missões, continue amando, ore, dedique tempo para orar por isso, para orar pelos missionários, pelos povos não alcançados. Ore, medite na palavra, certo? Ame a palavra, dedique tempo, coloque desafios aí na sua vida, tanto na oração como na palavra, porque nesses momentos devocionais, o Senhor chama. É o Senhor que chama. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que sem Ele nós não podemos fazer nada. E no final de tudo, tudo isso que acontece, todas as obras, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós somos seus servos. E também filhos, né? Então, se você nessa noite deseja fazer isso, queira, né? A gente está vivendo em um tempo que dentro do Brasil tem um grupo de pessoas que está em oração, e tem um grupo de pessoas que hoje são acomodadas. Ah, eu não gostei da pregação, então não foi bom para mim. Ame a Bíblia, certo? Só para terminar isso aí, esse momento, lá em Lugadjole, uma aldeia que eu fui, dentro de Guiné, seis horas para eu chegar nessa aldeia. A estrada muito ruim de pedra. E chegando lá na aldeia, não tinha um missionário, não tinha um pastor, não tinha diáculo no pré-esbítero. Sabe o que tinha lá? Um grupo de crentes. E eles tinham feito naquela manhã de domingo culto. Eles oravam, cantavam, pegavam um gravador de fita cassete com a leitura da Bíblia na língua deles e a pregação para aquele grupo de pessoas era a leitura da Bíblia. Quando nós chegamos lá, tinha aula acontecendo, tudo acontecendo, pararam tudo e sentaram todo mundo, disse assim, nós queremos agora ouvir a palavra. Hoje de manhã a gente estava aqui e contou o que tinha acontecido. Sabe o que acontece naquela aldeia? Tem alguém doente, é muito longe o posto. Deus faz tanto milagre ali naquela igreja. Então nós precisamos amar a palavra, honrar a palavra, honrar a Deus, gastar tempo com Ele. Eu falo isso no geral aqui para o nosso Brasil. Nós precisamos disso, de voltar esse amor de novo, esse primeiro amor. Então nós vamos orar, você que tem o chamado, glória a Deus, Deus vai te usar grandemente. Se você doa a sua vida, então espere. Espere que é tudo um tempo de Deus. Deus não dá todo o endereço, não diz tudo de uma vez só, mas quando Ele chama, Ele vai direcionando da forma que Ele quer. Amém? Muito bom, viu? Desde já eu já agradeço. Eu que agradeço, Denise, por ter aceitado o convite. Pessoal, o Instagram de Denise é esse que eu coloquei aí, está fixado. Depois, se vocês quiserem, vão lá. Ela já está com um projeto aí, não sei se ela pode falar. Dia 11, acho que Deus já colocou no coração dela, ela está em processo de oração. Deus pode confirmar. Se Deus tocar no seu coração também, quiser abençoar a vida dela, transbordar, vá lá, converse com ela no direct. Enfim, ela vai responder. Amém, está certo. Vamos orar. Vou orar por mim, por vocês, está certo? Amém. Amado Deus, nós te damos toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor, porque, Senhor, sem o Senhor Deus, nós não podemos fazer nada. A salvação foi algo que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos alcançou com essa graça perfeita, essa graça maravilhosa, pelo sacrifício do teu filho. Nós te agradecemos, Senhor. a Deus recebe nesta noite a nossa gratidão. Não há, Pai, não há outra forma. Não há, Pai, por mais que a gente tentasse, nós não iríamos conseguir chegar ao conhecimento da graça. Mas o teu filho foi enviado e o teu filho é o perfeito sacrifício por nós. Senhor, nós apresentamos a nossa vida às pessoas que estão com a gente nesse momento. Senhor, algumas pessoas aqui no nosso meio com certeza têm esse chamado transcultural ou chamado aqui mesmo na terra, Senhor. Deus usa poderosamente aqueles que ofertaram a vida a ti. Senhor, olha, Pai, para essas vidas. Olha, Pai, para aquele, Senhor, que tem seus filhos, que tem desejo, Pai, de ser missionário, de fazer a tua obra. Olha para esses filhos que doaram a própria vida. Olha, Senhor, para cada pessoa nesta noite. Deus em marca, a Deus na tua agenda, se é que o Senhor tem a vida. É isso mesmo. Para que cada propósito do Senhor se cumpra na vida dessas pessoas, leva para os países não alcançados, leva para as nações, Senhor, que carecem do Senhor, que carecem de ti, Deus. Leva pessoas, desperta com a igreja que tem a vida do Senhor, levanta ombreiros, o Senhor mesmo nos ensinou que a gente pedisse ao Senhor da Seara que enviasse trabalhadores para a tua Seara e nós, nessa noite, clamamos a ti, levanta, trabalhadores para a tua Seara, Pai, de nosso meio aqui, em nome de Jesus. Ah, Deus, nos ajuda a cada dia a fazer a tua vontade e a esconder a nossa vida atrás de ti, Pai, para que, assim como o João disse, que o Senhor cresça e que a tua luz viria através da nossa vida, Deus. Nós colocamos diante de ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Abenço aqueles que estão tomando decisão de te seguir, aqueles que decidiram amar o Senhor acima de tudo, aqueles que decidiram pertencer a ti nesta noite. Ah, Senhor, nós colocamos essas vidas diante do Senhor, diante do teu altar, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Receba aí da parte do Senhor. Que bênção. Denise, eu quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma bênção aqui, anotei a palavra, os três destaques que você fez. Fomos muito ministrados. Quem aí foi ministrado pela pastora Denise, manda aí uma mãozinha assim, orando, assim. Orem por ela. Coloque coraçãozinho. Orem por ela. Orem por ela pelo ministério que Deus colocou na mão dela, que é frutificam muito. Denise é uma pessoa que onde chega, floresce. Denise, qual o teu temperamento? Essa semana a gente fez uma live de temperamento. Olha, o meu é aquele sanguíneo e se brincar um pouquinho, eu sou o de Paulo. Colérico. Sanguíneo colérico. Eita. É um sanguíneo colérico. Tem que ser, porque onde Denise chega, viu, ela agita. Ela é desse jeito, ela não para. Então, gente, fiquem com Deus. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Aqui está o Instagram de Denise. Como eu falei, se você quiser conversar com ela, se você quiser abençoar a vida dela de alguma forma, vão lá no Instagram dela, falem com ela. Ela é uma pessoa 10, assim. Glória a Deus pela vida dela. Obrigado, Denise. Obrigado, Denise. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar com vocês, tá certo? Valeu, Murilo. Tchau, Denise. Tchau. 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 Tchau.